E hoje é o dia mundial do meio ambiente. O SBT Interior faz um alerta. Em Arasatuba, um problema se arrasta há muitos anos. A falta de árvores. Por mais que novas mudas sejam plantadas, o déficit nunca termina. Hoje, na cidade, apenas 13% dos locais são vaporizados. Árvores e mais árvores a perder de vista. Mas essa cena aí, a gente só encontra nos parques de Arasatuba. Só que não dá pra passar o tempo todo aí, né? A vida acontece mesmo lá no centro da cidade, onde o que mais falta é aquela sombrinha boa pra caminhar. Você tá de boné aí porque com a sombra não dá pra contar. É verdade, por conta do sol, porque aqui não tem muita árvore. Precisando de plantar mais árvore, que a gente tá precisando, porque é uma respiração pra gente. E uma sombra também é bem-vinda. Sofre muito calor, né? A gente acha uma sombrinha assim, é muito bom. Só tão derrubando. Derrubando e plantar que é bom, nada, nada. O problema é que o comércio cresceu e o espaço para as árvores foi ficando cada vez menor. No calçadão de Arasatuba existem, sim, alguns canteiros, mas que não fazem tanta diferença assim pra população. Neste aqui, por exemplo, tem essa árvore de médio porte, mas ela não faz tanta sombra assim, não. Aqui também tinha outra árvore parecida com essa, só que ela já foi cortada. Com certeza, a situação é mais complicada na área central. Mas em toda a cidade, faltam pelo menos 40 mil árvores pra que a arborização seja ideal. Além da falta de árvore, a poda feita de qualquer maneira também prejudica a arborização na cidade. De acordo com o presidente do Clube da Árvore de Arasatuba, faltam leis para punir quem não tem cuidado com o meio ambiente. Nós temos que ter uma política mais constante, de longo prazo, e a começar pelo fundo do meio ambiente que nós temos que criar, que até hoje nós não dispomos do fundo, que é um meio de a gente conseguir arrecadação. Sem o fundo nós não podemos nem multar as pessoas que fazem uma poda irregular, uma supressão indevida. Então, com a criação do fundo, a gente pode organizar isso de melhor forma. O secretário de meio ambiente de Arasatuba afirma que medidas estão sendo tomadas para que a cidade seja mais arborizada. Um projeto já foi iniciado, mas não existe nenhuma expectativa de quando iremos ver árvores crescendo nos pontos mais críticos da cidade. Nós estamos plantando árvores toda semana, né? Toda semana nós estamos plantando, nos próprios da prefeitura. Temos um grupo grande de voluntários aqui em Arasatuba que fazem esse serviço e que nós estamos chamando para estar conosco porque a tarefa é muito grande.